As histórias em quadrinhos, nós já vimos, conversamos sobre isso na semana passada, elas fazem parte do meio de comunicação de massa, é uma dessas comunicações de massa. Como eu disse no primeiro encontro e no anterior, muito brevemente, na sua origem elas têm a ver com os jornais, com o cinema e com a sua própria publicação. Então você tinha uma tríade ali, um retroalimentando o outro. As tiras, os quadrinhos como nós conhecemos hoje, e aí eu estou colocando esse marco nos quadrinhos estadunidenses, os quadrinhos como nós conhecemos hoje, surgindo nos jornais norte-americanos, depois sendo publicados em formato de livro, em edições posteriores, e também indo para o cinema, depois versões para rádio, adaptações de personagens para rádio, outros suportes e assim por diante. Então é interessante nós percebermos que esse modelo faz parte da cultura de massa e que um vai alimentando o outro. Então, inicialmente, é bom lembrar disso, as histórias em quadrinhos estavam destinadas nesse modelo, lembrando, esse modelo norte-americano, para o público infanto-juvenil. Então, era uma forma de atrair para que aquele tabloide, aquele encarte fosse adquirido pela criança, o pai pudesse comprar, mas era mais uma fonte para as vendas. Muitas vezes, na nossa realidade, nós vamos perceber que é quase sempre, no Brasil em especial, o primeiro contato que muitos jovens têm com a leitura. E ela tem uma característica para lá de especial. As histórias em quadrinhos, elas são textos híbridos ou mistos, como que eram. É porque eles reúnem o texto tipográfico, esse que nós chamamos de palavras, etc., um texto mais tradicional, nesse sentido estabelecido pelo senso comum. Por outro lado, as histórias em quadrinhos também lidam com imagens. Então, desse amálgama entre as histórias, entre o visual e o texto tipográfico, nós temos as histórias em quadrinhos, que também são diferentes dos livros ilustrados. No caso do livro ilustrado, nós vamos perceber que ele não tem essa sequencialidade, ou pelo menos não dessa forma que nós encontramos na história em quadrinhos. Uma arte sequencial e dinâmica. No livro ilustrado, você pode ter algumas imagens que vão ilustrar, mas geralmente não tem essa sequencialidade. Então, por isso que a gente poderia distinguir que nem sempre isso é muito fácil de ser trabalhado. Alguns quadrinhos para lá de curiosos, de um artista conhecido como Alex Ross, como Paz na Terra, O Poder da Esperança, etc., etc. Há uma séria dúvida entre os estudiosos se ali nós temos um quadrinho ou um livro ilustrado. Mas não é o objetivo aqui, a polêmica. Então, o quadrinho quase sempre surge a partir dessa interface com base em outras linguagens, como a literatura, o cinema, o teatro. E é essa leitura quase sempre primeira na nossa realidade. Aqui eu trago um exemplo do Calvin, personagem para lá de interessante, divertidíssimo, que durou 10 anos na sua publicação. E eu separo, obviamente, uma tira que tem a ver com a sala de aula, uma grande brincadeira com a sala de aula. E aí você tem o caldo. Por favor, não deixe a professora me chamar. Não me deixe ir ao quadro com as calças rasgadas. Aí você percebe a sequencialidade. Ele continua orando. Faça com que ela esteja em qualquer um. Menos eu. Por favor, não me envergonhe na frente de toda a turma. E, obviamente, a professora coloca aqui todo o estereótipo de uma senhora, com os cabelos grisares, com a varinha na mão, idosa. Calvin, venha resolver o próximo problema no quadro. E aí o Calvin responde com todo o sarcasmo dele de criança, toda a ironia, todo o mau humor dele. É por essas e outras que eu nunca ingressarei no sacerdócio. Então, uma grande brincadeira aí com questões ligadas à percepção que ele tem do divino, à sala de aula, à crítica nesse sentido, alguns estereótipos, brincadeira, imaginação. Essa é a linguagem dos quadrinhos lidando com o tema para lá de cotidiano, que é a sala de aula na nossa realidade. Também como é que ele enxerga isso. Esse foi mais um episódio do Takes do Nupac. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir o vídeo completo no link abaixo. Quadrinhos de academia? É na UEMES, é no Nupac. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e receba todas as nossas novidades em primeiríssima mão. Valeu! Tchau! 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 Tchau!